Música Ahhhh Amigos do peladranete e trancos ao vivo Definitivo Pra mais um intervalinho Meus amigos Amigo, tô aqui com ele, Doug Lira Depois de um bom tempo, tudo bom, Doug Lira? Vai ficar com essa alegria Tudo bem, peixe aquático, tudo bom, peixe? Tudo bem Boa tarde, é isso Não tem musiquinha comigo, não Tô aqui também, tava rotando Mas muito obrigado, vou começar mais um programa de hoje Inclusive, queria dizer pra vocês dois Não sei se vocês viram meu story hoje Mas fui citado Na página de Refrigerantes Dolly, viu? Não, não é possível Cara, você tá Cara, eles voltaram nos destaques dele A minha tatuagem do Dolinho Marcaram a Bianca Monchão, absurdo Você tá alcançando patamares Além do... O meu braço está no destaque do Dolly Refrigerantes Chamado Dolly Destaques E aí você vai lá na página deles do Instagram Virou o meu braço, simplesmente Me senti assim Fiquei feliz e fiquei puto ao mesmo tempo Tá com inveja, né, Doug? Não tem como mentir Não tem como não sentir inveja disso Caraca, lutamos tanto pra isso, peixe Foda Que isso, cara Ainda botaram a música tema Dolly Dolly, agora, enquanto eu mostro meu braço Tá maravilhoso, tá incrível Nossa, eu já vou ser bem descarado Vou atrás dele, vou marcar nos meus desenhos Falar assim, pô, cadê eu nos destaques aí, Dolly? É isso O maior representante de Dolly em Osasco que existe Inclusive, queria dizer pra vocês Que eu mesmo já fiz meu próprio destaque No meu Instagram e chamei de Dolly Dani Eu acabei de ver Grande Bianca Monchão, minha tatuadora Que me fez o Dolly no braço E graças a ela estou na página de Dolly Refrigerantes Bom demais, alegria Não, não dá pra... Eu tô em choque, cara Muito foda Eu vou dar um like aqui E o Instagram da Dolly Eu conheço Tal como refrigerante Uma qualidade de design É inacreditável Cara, eu vi o último comercial Acho que é o dono do Dolly Aí veio o Dolinho do lado Falei, caralho, olha isso, cara Essa estética É muito foda Eles abraçam, tá ligado? Fala isso Barazou falar sobre o que hoje? Hoje é o intervalo Não sei viver em sociedade A gente vai comentar sobre Situações que deixam a gente desconfortável Simplesmente por estar existindo em público E isso incomoda a gente um pouco Então esse é o assunto principal Mas a gente sabe que tudo que a gente começa a conversar Vira sobre o nada, né? Então tanto faz Vamos falar um monte de besteira aqui Ótimo Tudo melhor do que o futebol Exatamente Vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vamos parar? Não Vamos falar de qualquer coisa menos futebol É, obrigado Então vamos, meus amigos Eu adoro Do Neida O Doug lírico é muito bom, cara Ótimo Esse é foda Ó gente, vamos puxar o programa de hoje Só pra avisar pra quem não tá ligado Eu tô, enquanto a gente tá gravando Eu tô no Brasil Mas enquanto esse programa tá sendo publicado Eu estou no Reino Unido Eu estou... Caralho Caralho Canta o hino aí da Inglaterra Como é que é? Reino Unido, Reino Unido O meu pau no seu umbigo Alegria Não é aquela lá? É bom É estadunidense, né? É Estados Unidos Não, é Aquele lá do... Under pressure Ah, se não for esse o hino da Inglaterra Pode tacar fogo, né? Pode esquecer, exato Mas olha só, hein Nesse momento estou em London London O brasileiro dá muito valor, né? Pra esse bagulho que vem de fora, né, cara? É, muito triste O cara podia ir pra Manaus Algum lugar daqui Pois é, não, mas eu sempre... Abraçar capeivara filora Assim, eu já peguei muita raiva disso Mas assim, ao mesmo tempo eu entendo Porque pro brasileirinho Sair do país É uma conquista Porra, se é Não, é do caralho É uma conquista, né? Então, tipo... Eu peguei bem E a Inglaterra maneira Inglaterra maneira, eu gosto E a comida, né, peixe? Nossa, ali na... Uma merda Naquela... Tá ligado, né? Porra, nossa Podô, pô Muito bom Aquele bairro lá Pô, mas sabe o que eu descobri esses tempos, gente? Que eu descobri graças aos reacts do Tucano, inclusive Que tem feito excelentes reacts Eu vi No Instagram Eu descobri que o bolovo é escocês E que eu vou poder comer bolovo no Reino Unido Isso me alegra demais Caralho, que foda Não, isso é maravilhoso Lá eles chamam de scotch egg Olha que alegria Eu quero muito um react seu Comendo aquele feijãozinho no café da manhã agridoce Ah, vou, vou O English breakfast, né, Douglas? É, aliás Pô, ia me jogar de cabeça, cara Eu ia comer todos esses bagulhos mesmo É, boa é registrar Aproveitar que estamos gravando E registrar aqui Que eu quero um chaveiro de Londres Ok, vamos ver se eu lembro Eu quero o Big Bang Tá, o Big Bang Não, vai lembrar Eu vou te lembrar Vou te lembrar Trazer o chaveiro do Bazinga pra você Isso, isso Do Harry Potter Taca fogo, pelo amor de Deus Que você adora, né? Credo É Mas enfim Vamos começar o programa de hoje Pra dizer que, gente, não vai ter Qual que é o tema? Qual que é o tema? Qual que é o tema? O tema tem tema, né? O tema é esse, né? O intervalo, o principal tema Que eu pensei aqui Da gente falar de momentos Não sei viver em sociedade O que você escreveu pra mim? Eu não entendi isso Não foi isso que você escreveu pra mim Só pra registrar Não? Não Caralho, eu escrevi literalmente Intervalo, não sei viver em sociedade Você escreveu assim A ideia é a gente falar em momentos Que a gente fica desconfortável em público Então, mas em cima disso Qual a mensagem que eu mandei em cima dessa, Doug? Aí em cima você mandou O tema é Intervalo, dois pontos Não sei viver em sociedade Larga a mão do seu otário De pular a minha mensagem, não Tudo bem, tudo bem Mas enfim Por que eu pensei nisso, Doug e Peixe? Porque eu não sei com vocês Mas eu vou contar um negócio Que sempre acontece comigo Que você sabe viver em sociedade Aparentemente Cara, comparado a mim Talvez ele saiba É Eu sei fingir que sei viver em sociedade Essa é a verdade Ah, eu finjo bem também Porque sabe uma coisa Que me irrita muito, Doug? E eu sei que a pessoa Só tá fazendo o trabalho dela, tá? Eu fico muito desconfortável Quando eu entro numa loja E o vendedor me aborda E pede pra me ajudar Olá, posso te ajudar? Orra, velho Olha, eu não ligo muito Dele falar assim Ah, posso te ajudar? Ah, agora quando ele começa A me seguir Pra ver se eu quero Comprar alguma coisa Eu fico muito desconfortável Aí eu não sei o que eu faço É, então Mas eu sempre percebo, Doug Por mais que você fale, tipo Não, tô só dando uma olhadinha aqui Que é geralmente o que eu faço Não, tô só olhando Já sei o que eu quero Pra deixar O cara tá na espreita Por quê? É o trabalho dele Ele quer vender, pô É, ele fica ali Comissão Quer a comissãozinha dele Pô, tem uma história Com o meu pai, cara Que a gente tava na lojinha De boa Aí o cara chegou Abordou meu pai E falou Ah, posso te ajudar? Ele falou Não, tô só dando uma olhadinha Ah, tudo bem Passou dois minutos Ele voltou E aí? Aí meu pai Mano, meu pai despirocou Ele falou Meu irmão Eu simplesmente não posso Não posso? Obrigado Eu falei Eu morri de vergonha Então meu pai Sabe ver menos em sociedade Do que eu Mas seu pai Mas eu achei seu pai Justíssimo Mas é um momento desconfortável, não é? Não, é ruim Mas eu acho que ele podia Ter esperado a terceira vez Acho que na segunda é demais Entendi Na segunda é demais Pô, irmão Seu pai é idoso, né? É que sabe qual é o lance? Quando o cara chega Sabe qual é o problema Eu fico puto, Doug e Peixe Que é assim O cara vem e fala assim Posso te ajudar, né? Você precisa de ajuda? Geralmente a pessoa aborda assim, né? Sim, sim E eu acho ok, é legal E aí você fala Não, não, tô só dando uma olhadinha Mas o pior é que eu sempre Eu sempre preciso de ajuda Eu nunca sei exatamente o que eu quero De que jeito Eu sei que sempre que eu aceito ajuda Acaba sendo melhor, tá ligado? Mas eu nunca quero Eu não gosto de aceitar ajuda Porque eu me sinto obrigado a comprar alguma coisa E às vezes eu realmente só tô dando uma olhadinha Mas, gente Qual que é a quantidade de vezes Que vocês entram numa loja Realmente só pra olhar? Nunca Porque eu girando Porra, eu Quando eu penso Tenho que ir numa loja Porra, você tem razão Você tem razão Tipo, a gente não Né? A minha irmã A minha irmã Ela é muito boa em dar uma olhadinha, cara Em, tipo Ela gosta de De sair por aí, tá ligado? Eu gosto Eu sou o seguinte, cara Eu gosto de Entrar nos lugares E ser objetivo Eu também Eu não gosto de perder tempo E ficar em mercado Vendo Ai, mas essa marca Foda-se Eu pego o mais barato Põe no acerto E vou embora Pô, Dogueira Nem pega o mais barato Eu pego o que eu tô vendo ali A marca que você conhece Que você confia Tem esse rolê Pra mim é isso É que eu conheço Porque, assim Eu acho O ideal é o mais barato Mas dá trabalho Você saber qual é o mais barato E, tá ligado? Então, eu pego Geralmente o que é mais barato Quando eu sei que O de melhor qualidade Vai ser muito caro Tipo, eu gosto muito Sim, sim Palmito E, porra, palmito, bicho Tem uns que é muito caro Tem Ketchup Ketchup eu pego qualquer uma Foda-se Qualquer uma é bom Ketchup, dependendo Se for aquele Heinz Apimentado Nossa Não, é bom pra caralho Mas, assim O pior ketchup É bom, tá ligado? Sabe um que eu Assim, um que eu vou No mais vagabundo, cara É molho de tomate Nossa senhora Vagabundíssimo É tudo Cara, se você não fizesse O próprio molho Com o tomate e tal Ele sempre vai ter Algum tipo de problema Tá ligado? Então, assim Mano, pega aí É porque o barato Isso é barato De maneira geral Molho de tomate é barato Sim, sim Agora, ô Vitane Você falando do negócio de loja Eu tenho a impressão Que nós três aqui Nós temos algumas coisas em comum Além da gente beijar bem Nós três Além da gente beijar bem Da beleza exuberante Eu tô supondo Que a gente tenta Tipo, fazer graça Tentar não cair Numa rotina De obviedades Tá ligado? Eu acho que a gente Tem um pouco disso Tipo, pô Eu não quero cair em obviedades A gente é excêntrico Tal qual no dia Que eu fui Com uma menina Na farmácia Comprar a pílula Dia seguinte E aí ela falou Que era fracionada E eu falei Pra farmacêutica Eu tome metade Ela outra metade É isso, mano É isso Tentando quebrar esse gelo E assim Vocês têm um pouco disso Nessas lojas Que a pessoa fala Ah, posso te ajudar? Porque assim Quando eu vou nessas lojas E eu já sei que a pessoa Vai vir com isso Eu costumo Tentar Inovar na minha cabeça E aí às vezes Eu chego pra pessoa E falo assim Ó, vou te falar uma parada Que você nunca ouviu Na sua vida Aí a pessoa já fica Tipo, meio sério Só vou dar uma olhadinha Aí dá aquela quebrada Eu no mercado Eu acho que eu sou triste, cara Agora tô pensando aqui Eu chego lá Mas no mercado Eu só quero ir embora, mano Mas eu ia falar isso, gente Eu ia falar isso Porque a minha experiência No mercado No supermercado Ela geralmente é maravilhosa Porque ninguém oferece ajuda No mercado É, é muito rápido, né? Aqui eu sou uma pessoa Quando eu tô sozinho Eu sou uma pessoa Que bom que você é uma pessoa Agora que você me tranquilizou aqui Não Tava com essa dúvida Eu tava com essa dúvida Tem gente que acha Que eu sou um peixe, entendeu? É bom deixar claro É verdade É verdade Eu não sou um rabisco E aí, quando eu tô Com meus amigos Tem gente que acha que você é negro Tem gente que acha, cara É bizarro Tem gente que acha Que você tem tipo 1,80m, cara Isso é muito bizarro E o peixe claramente Tem 1,55m Todo mundo sabe disso Exatamente Pois é E ficou me zoando, cara A galera que descobriu Que eu sou baixinha Caralho, mano Ficou fazendo bullying comigo É muito triste É difícil Mas tudo bem, cara Eu aceito o tamanho que eu sou E tá tranquilo Já tô fazendo terapia Em relação a isso Tá de boa Fico feliz com você, peixe Aceitar o próprio tamanho É importante É, é bom O homem tem que aceitar 3 coisas O tamanho do pênis O tamanho da altura E que ele vai ficar calvo Caralho, caralho Mas quando é que você No mercado, peixe Não, eu já esqueci o que ia falar Não pode mudar de assunto Eu já nem lembro, mas Tá bom Mas o Doug falou do palmito Eu faço uma parada com o palmito Que é uma parada também Que eu sei que se alguém Me ver fazendo Eu serei excluído Da sociedade imediatamente Ah, beber a aguinha Um golinho, Doug Da aguinha do palmito Ai, eu não resisto Ai, que delícia, cara Você sabe, Doug Que ano passado Na eleição do Lula, né Enfim, no primeiro turno Que eu achei que pudesse dar Eu fiz uma aposta Como se estivesse fazendo Uma promessa pra um santo Eu virei pra Té Essa amiga me falou Té, se o Lula ganhar No primeiro turno Nós vamos tomar um shot De água de palmito Com pinga É isso Nós vamos fazer Uma bebida nova Aqui nesse lugar Que é meio água de palmito Meio pinga Ele apostando Como se ele não gostasse Como se fosse Uma coisa ruim pra ele Eu nunca tomei com pinga Nunca tomei com pinga Sempre só puro Cara, pra mim É muito difícil Comprar palmito Comer ele Inundar uma Nossa senhora Minha mão treme assim Porra Fora que sobra água Pra caralho, né, Doug Vai acabando palmito Vai sobrando água Você fala Pô, vou desperdiçar Isso aqui também Eu paguei por isso Eu paguei por essa água Palmito é bom Palmito é bom pra caralho, né Não, eu quando A cat Ela faz terror Água do palmito E da azeitona Eu tomo mesmo Foda-se Eu tomo E é isso aí, Brasil Nossa, gostosinho demais O Zerbeto, Doug Na época de No meio da panela Que eu tava aprendendo A fazer drinks Eu tava testando Fazer martini, né Que é um drink Que vai a azeitona Ah, é verdade, né E aí o Zerbeto É sempre uma coisa É uma coisa meio Às vezes eu tô Meio foda-se, né Mas assim Sempre acaba topando Com aquela pessoa De Mão, você não bebe nada, meu Aí eu falo Não, bebe uma caipirinha Batidinha Ah, não sei o que O vinho Mas assim Nesse rolê de não saber Viver em sociedade Cara, eu não entendo A galera Beber aquele vinho Seco Horroroso Ah, eu também Cara, eu odeio O pessoal fala Ai, credo Aquele sangue de boi Aquele vinho barato De dois reais Esse pra mim É o mais gostoso Que tem Tem, tem que ser doce Eu bebo só pra ficar bêbado Tá ligado Eu nem curto muita cerveja Mas eu curto ficar bêbado Eu gosto De ficar alegrinho Eu não sabia Eu sou essa pessoa Eu gosto de ficar Com a cara quente E aí eu bebo assim Tipo, eu não acho Cerveja ruim, tá ligado Mas eu não bebo Pelo sabor Eu não bebo tipo Caralho, que delícia Eu não acho cerveja ruim Mas eu não bebo pelo sabor Também não acha bom, né Entre o bom e o ruim É que nem água Água é foda-se Eu acho ruim cerveja, cara Eu bebo realmente Quando o sol Eu achava ruim Hoje eu não Então, mas eu nem faço cara Assim Só se desce Isso daí chama Vício, né Não, não é vício Acho que sim É costume É costume Uma parada também, Doug Que eu me pego pensando É Eu gosto muito de raspar o prato Que eu tô comendo, né Não gosto de largar a comida no prato Qualquer coisa Nossa Eu também Eu também E o barulhinho O barulhinho Sim Aquele garfinho, né Raspando tudo Isso Eu faço isso também Mas Eu tô ali raspando prato E quando é um negócio Que tem caldo E eu tenho que virar Um prato na minha boca E eu tô no restaurante E falo Eu quero virar Esse caldinho Na minha boca Eu quero virar Eu não consigo Cara Você Então É foda Você nunca vai estar Tão à vontade Vai comer uma comida Tão De forma tão agradável Quanto na sua casa É Com certeza Você não consegue fazer Esse tipo de coisa, cara Porém Eu gosto de comer de colher Eu não como de colher No restaurante Nossa, cara Eu Nossa Sabe o que Peixe Eu Quando eu tinha Sei lá Meus 25 anos Fui num restaurante Que a minha mãe Né E a galera Assim A gente não tinha Não tem esse costume, né Daí fui num restaurante E tal, cara Eu comecei a comer de Garfo e faca A minha mãe Eu não sabia Que você sabia comer de garfo Pois é Porque em casa Maluco Era pegar o resto Da panela Pegar na outra panela E comer com colher Mano, é muito Cara Comer na panela E comer com colher É maravilhoso Com aquele paninho de prato Embaixo da nossa Em cima da mão Porque eu pego assim Eu vou lá Eu faço uma gororoba Eu misturo Jogo tudo na panela Dou uma esquentadinha ali E como ali mesmo, pô Melhor coisa do mundo Cara, se eu faço isso Na frente da minha mãe Ela morre Não, minha mãe também É mesmo? Ela fica maluca Ela morre imediatamente Minha mãe é a pessoa Da etiqueta É a pessoa de Se minha mãe Se deixasse Minha mãe solta Ela tinha garfo Separado pra salada E pra comida Ela tinha Ela era esse ser humano E aí Pô, eu sou o oposto disso Eu sou o homem Contra convenções sociais De todas as formas Aí Nossa Tá comendo um animal Da gente aqui Vocês Têm a habilidade De cortar um bife Com colher? Sim Tenho Tenho Eu adquiri essa habilidade É isso Como uma forma de necessidade Porque eu falei Pô, eu quero comer de colher A habilidade que ela tem Com colher É quando dá um bife Na mão dela Ele fala Corta aí Exato Pô, eu consigo Tranquilo Cara, a colher Ela é muito mais É útil E se eu não conseguir Eu culpo o cozinheiro, tá? Porque o cozinheiro Errou no bife Não é culpa minha não Eu não consegui Eu pego o cabão Exato Isso que eu ia falar Se eu não conseguir Meu irmão Minha mão tá aqui É, eu acho que tinha que ser Normalizado o rolê da colher Cara, às vezes é um negócio Também acho Pô, ai, pra É tipo, todo mundo condena Você comer de colher Mas você vai comer ali Uma bobeira Nem faz sentido Com a comida japonesa ali Às vezes O pessoal te dá colherzinha E você fica de boa, né? Não, essa convenção social Eu acho putaria Porque assim Eu gosto de comer de hachi Comida japonesa Eu aprendi a comer, tá ligado? Sim, eu também Mas eu não julgo quem come de garfo Também não É uma praticidade E eu sinto que você vai Num restaurante japonês Parece que o cara tá errado É tipo o cara que usa O separador de hachi, tá ligado? Que facilita o cara comer Sim Ah, sim Como se comer Se tivesse que ser um trabalho Eu não gosto nem de frango Porque tem osso pequeno O cara acha que Sei lá Comer de colher Comida japonesa É cuspir na cultura japonesa Tá ligado? Foda-se a cultura japonesa Entendeu? Eu tô jantando, irmão Eu não tô valorizando A cultura dos caras Eu tô jantando Isso aí Aqui é Brasil, porra Tá ligado? Isso aí que você falou É real, hein Ô Vidani Eu às vezes tô com... Tem comidas Você sabe que vai dar um pouco mais de trabalho Você pega aquela costela cozida Que tem frango com osso Frango me desanima a comer E aí tipo Quando eu tô com zero vontade De ter esforço pra comer Eu só quero, mano, enfiar na boca E já mastigar E lau, 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 lau Eu pego o famoso estrogonofe de frango Ai, papai Sem erro Porra Sem erro A coisa mais difícil de mastigar ali É a batata Bom Então já vou Já vou meter Já vou meter Uma parada aqui Eu pego estrogonofe E coloco feijão, meu irmão É isso que eu faço Cara Assim Vamos ser minimamente civilizados Aqui nesse programa Não vamos entrar nesse assunto Não, não Eu concordo com peixe aquário Este é o momento Isso precisa acabar Eu já julguei mais esse costume E eu vou dizer que Simplesmente hoje em dia Eu evito comer assim Porque eu acho que os molhos não combinam Acho que o gosto não combina Não é, combina Pro meu paladar, peixe Isso é um preconceito Que tá Não é Não é preconceito Tô falando Que eu não tenho mais um problema, entendeu Às vezes eu como, inclusive Arroz, feijão e macarrão Porque eu chamo isso, inclusive Que é o almoço de sobrevivência De Cara Ninguém faz macarrão Pra comer com arroz e feijão Mas tem domingo Que tem arroz e feijão E tem macarrão E você fala Pô, mano Vou comer os dois juntos Bom Eu vou agora Agora eu vou ser um pouco hipócrita Eu acho um absurdo Eu não gosto De misturar macarrão com arroz Eu não consigo Aí, ó Hipócrita Hipócrita Então Mas aí Eu acho Um absurdo O macarrão com arroz Pra mim É uma coisa que dá trabalho de comer Então É, e não faz sentido Ele dá mais trabalho O feijão Se eu tô em casa, maluco E sobrou aquele Feijãozinho Depois de eu comer um macarrão Feijão Feijão vira parte do molho bolognese É isso, ele vira É que pra mim Eu só vira um fotinho na boca E pra mim o estrogonofe é mistura Arroz e feijão mistura Então mistura combina com Arroz e feijão Combina com qualquer mistura Eu tenho essa impressão também Que o estrogonofe pra mim mistura Mas assim Eu sou metódico, por exemplo Hoje em dia Eu sou muito mais metódico na hora de comer Em relação à temperatura dos alimentos Por exemplo Salada com arroz e feijão Que é quentinho A salada gelada Eu não gosto de misturar Porque pra mim não combina Então eu boto no mesmo prato De boas coisas se encostam ali Mas eu primeiro falo Ok, vou comer a salada Eu tempero ali Vinagre, azeite, sal O alface, o tomate Tudo Eu vou botando pra dentro Terminei de comer a salada Aí eu como quentinho Às vezes eu Tomei assim agora também Tem vezes até Que eu coloco a salada Do ladinho separado Se eu puder comer separado Eu como também Mas se eu estiver no restaurante E estiver junto Não tem problema não Cara, curioso Quando a comida Tá muito quente Eu gosto de colocar a salada no meio Porque aí Me dá aquela equilibrada Me dá equilibrada Quebra Choque térmico Exatamente Me dá equilibrada Aí eu curto Eu curto Eu acho que depende da salada também Eu acho que quando você mistura O alface, por exemplo Ele muda muito a textura Ele fica mole Ele fica Nossa, diferente Tá ligado? Eu não gosto de alface em lanche Por causa disso Em sanduíche Porque Já acho que ele Pô, você tá lá comendo um x-tudo Aí tem uma folha de alface Ela virou um bagulho mole Estranho O alface geladinho Ele é melhor mesmo Tem dúvida Eu gosto Prefiro Ele é crocante Aquele crequezinho do alface É maravilhoso Não, o alface Eu aprendi a valorizar a salada Eu não comia salada Porque era menor Salada é muito bom, né? Hoje eu sou um amante da salada Uma coisa que eu queria puxar aqui Porque eu tava pensando nisso hoje Gente Eu tô achando Eu nunca Eu nunca tive uma opinião Completamente formada sobre isso Mas assim Estou começando a achar Que eu não sou muito fã de Natal, não Como assim? Da comida Da cultura Não Da parte social Ah De grandes reuniões familiares Reuniões familiares Essa coisa do tipo Deu meia noite Tem que abraçar todo mundo Assim Ele puxou um tema É Ontem Eu mandei um áudio Pra minha tia Que geralmente a gente faz esse rolê De A gente aluga uma casa E vai lá No final de ano E se divide E se divide E se divide Isso E aí Mandei um áudio Falei tia Esse ano não vou Tô muito afim Tô legal Te amo É isso Mas eu quero Ficar de boa Tá bom? Um beijo Foi esse ano Eu passei o Natal O último Natal Foi na casa do Vidani Foi Natal final de ano Foi ano novo Gostoso Ah mas foi gostoso Enfim Mas é uma vibe diferente Primeiro porque não é minha família Vidani coitado É a família dele É ele que se fã Mas aí eu sinto Coitado Coitado do Natal Ele tem família É Não ele já Eu revio dele Sobre a minha família Inclusive Coitado Ele tem que conviver Com essas pessoas horrorosas Não Tipo Eu amo Tirando o Vidani Eu amei todo mundo ali Cara A mãe do Vidani É maravilhosa Os tios do Vidani São engraçados pra caralho Essa família é muito da hora Não então A família do Vidani É maneira cara É da hora Eu acho que o que fode Esse tipo de evento São essas regrinhas Por costume Que ninguém mais liga Pra esses costumes A galera finge que liga Mano É a coisa que mais me irrita Eu não Tipo A minha família Não é uma família horrível Cara Eu gosto deles Mas esse negócio do tipo Não é É pra comer meia noite Ah vai cagar Bicho Comendo Então É Porque nos últimos anos Nos últimos anos A gente tem lutado contra Esse negócio De liberar a comida Meia noite A gente tem começado A comer antes E isso tá quebrando Eu fico muito feliz De quebrar Antes Tipo Minha família tem um costume Tipo Ah Porra Meia noite No ano novo De servir a sopa de lentilha Que minha mãe e minha tia fazem Que eu acho do caralho Eu acho animal Beleza Que a comida é especial Que a comida é tipo Isso Mas assim Já tá tendo comida antes Então você pode comer antes E aí Terceiro round Aí vem um bagulho novo Meia noite Você fala Puta Isso eu acho legal Beleza Isso Mas antes Quando a gente só comia Meia noite A gente ficava das oito da noite Até a meia noite Comendo pão com patê É foda Não dá Quando é uma coisa Cara Vou contar um negócio Pra vocês aqui Que assim Quem tiver ouvindo isso Com fome Agora vai ter um treco Mas A última vez Que fui lá pra casa De Guilherme Freitas Com Kets Mano Eu girei pra Kets Falei assim Eu estou sedento Por comer Lasanha Hum Aí a Kets falou Pô Vamos fazer lasanha Vamos Ai Da Kets Tipo Mano pela boca Meu Deus do céu Lasanha Caralho Foda E aí Olha só Ao mesmo tempo Kets falou assim Ô Kaori Né Esposa do Gui Você me ensina a fazer Tonkatsu Nossa Que maravilhoso Aquele porquinho empanado Tá ligado Eu não estava ligado Agora eu estou Mano E aí foi todo mundo ali Pra cozinha Deu aquela Entrolhada E falou E se a gente fazer Tonkatsu E lasanha Então Essa conversa Não existe Em uma sala Em um ambiente Que tenha uma mãe Ou uma tia Não existe Cara Juro Elas iam se ofender E a gente bate E sentou na mesa Com duas travessas De lasanha E um banquete De carne de porco Empanada Cara A gente comeu Aquilo Frigélio Sério Que combinação Maravilhosa Cara A carninha de porco Com uma lasanha Ah Vai cagar Cara Boa demais Caralho Muito gostoso Eu fiquei com água na boca Agora Nossa Peço desculpa Peço desculpa E é na última vez Que eu falei no Gui A gente comeu muito bem também Mas esse é o rolê Pra mim das convenções Porque eu adoro O reunião mano Com galera Eu adoro esse rolê É gostoso pra caramba E aí mano Minha família sempre se deu bem Eu acho do caralho Fazer festa aqui com a minha mãe Com meu pai Com meus tios Meu primo Eu acho maravilhoso Eu acho do caralho mesmo Então eu acho que o lance Que é chato mesmo Não é Eu entendi sua frase Mas eu interpreto Muito mais como um Como é que você odeia o Natal Você odeia as regras Que são impostas Do Natal Que isso é um saco Pra caralho mesmo Exatamente Porque mano Eu vou falar pra vocês Eu adoro essa porra Dessa época do ano Pra mim Melhor época do ano Desparado assim Véi Se olha na TV É só filme foda Passando É isso é bom Desceram de mim O Grinch É Herói de brinquedo Herói de brinquedo É a época do ano Que você come panetone Que eu acho gostoso Pra caralho Um panetone Com sorveteinho de creme Não curto panetone Tá errado Eu é teu Aí é foda Eu curto um chocotone Chocotone eu gosto Panetone Fruta cristalizada Eu sou contra Cara eu gosto muito Que maluquice isso né cara O rolê do Por muito tempo Eu neguei o arroz Lá com passas Porque as pessoas falavam Nossa que bosta Mas eu comia Eu comia e fica Nossa mas é mó bom É bom É bom Eu gosto também Eu adoro mano Cara eu não Olha eu Meu eu do passado É muito idiota Não mas é Todo mundo Peixe Todo mundo tem Eu não gostava de pão de alho Vidani Eu não gostava Aí é crime Pode sair daqui Pode quicar o peixe Cara olha aí Não tá fora Tá fora Ele é uma nova pessoa Ele é uma nova Tá bom Tá de volta Tá de volta Cara não Eu acabei de Me auto flagelar Eu odeio Eu odeio esse meu passado Mas eu gosto de lembrar Pra me punir Você sabe Peixe Isso é foda Porque eu acho Que todo mundo tem O seu passado rock wins Todo mundo tem Sim Esse passado de Meu Pagode é horroroso Meu rock and roll Que é o mal Eu ia falar que na parte de comida Eu tava safe Mas aí nesse exemplo Que o Vidani deu aí Eu já fui essa pessoa E me arrependo Claro que você já foi Ele é perro Eu tô que você era amigo Do Vomit Blast Femin Tormentor Pô Vai tomando o cu Conhecia Conhecia Mas é uma parada foda Pô nessa parte Eu sempre fui de boa Com o estilo musical Ah eu já fui muito otário Já com o estilo musical Tava louco Não dá não Eu hoje até Mas eu tava na idade 13 anos ali É a idade de gostar de Iron Maiden E achar que é maravilhoso Fez 14 E já dá vergonha pra caralho Não dá não Tem que parar com o Iron Maiden Eu gostei muito Inclusive do Douglas Falando do frango fino Que a avó dele Parecia o Ed Eu adorei essa merda Vai tomar no cu A minha avó sentindo Era igualzinho o Ed Ela tinha o cabelo assim Caraca Filha da puta Ela tinha Ela tava pra dormir Quando ela ia dormir E peixe Ela era igual Com o Ed Eu acho que o olho fundo Assim também Ah não tinha né Eu já tava ficando assustado Pra caralho Mas a noite era igual O Ed que é Até hoje né Ele é vascaíno né Torcedor Torcedor jovem do Vasco Foda Olá meu querido ouvinte Tudo bem Como você vai Então Tô deixando esse recadinho gravado Pra tocar nos dois programas Que a gente postará Enquanto estiver No Reino Unido Olha aí Aproveitando minha viagem Para a Europa Primeira vez que vou Para a Europa Vou para a Inglaterra Conhecer London Conhecer Manchester Conhecer Liverpool E conhecer também No País de Gales A terra deliciosa De Wrexham Sim a cidade Onde Ryan Reynolds E Rob McElhenney Compraram um clube Pisar no chão Daquela cidade maravilhosa E tentar ver um jogo Lá do Wrexham também Mas deixa esse recado Gravado pra tocar Pra lembrar você Que estamos em três Plataformas de financiamento Coletivo O Padrim O PicPay E se você for de fora do Brasil O Patreon Que também aceita A moeda nacional Se você quiser por lá Tem link no post Tanto pra cada uma Dessas plataformas E nós temos um plano De metas coletivas E recompensas individuais Que tá bem descrito No Padrim Se você tiver curiosidade Vai lá no Padrim E vê A colaboração é a partir De um real E você pode nos ajudar A produzir cada vez mais Conteúdo aqui no Peladranet Então vim aqui pedir Pra você colaborar Com o Cobenar Sua Orçamento Lembrar você Que temos esses planos De financiamento coletivo Ajude Tá gostando do programa Colabore com o Cobenar Sua Orçamento A partir de um real E ajude o sonho da minha vida Que é o podcast Peladranet A seguir em frente Cada vez melhor Valeu Um beijo Um queijo Tamo junto Tô viajando Obrigado pela audiência E mesmo aqui Sigo postando programas Isso é fidelidade Com o meu ouvinte Um beijo Voltando pra esse ponto Das comidas de Natal E tal E mano A galera tem muito preconceito Com comida agridoce Na real É verdade Sim Sim Eu acho maravilhoso Eu gosto Pra mim Meter assim ó Tô numa churrascaria Eita Meter o que? Meter a banana Milanesa No meio do meu prato Ai no Adoro Adoro Uma bananinha Bananinha milanesa Pra mim é Ridículo Pra mim ela é Ela é ao mesmo tempo Que ela é almoço Ela é sobremesa também Porque você pode já Usar ela de transição Entre almoço e a sobremesa Que ela funciona ao mesmo tempo Gostoso demais Você tá maluco Adoro Adoro Não tem Cara Puta Não tem como Cara Pra mim É assim Só uma pessoa tão viajada Mas eu tenho impressão Que não tem jeito Cara A comida brasileira Ela é melhor Ela é bizarro A comida brasileira Melhorou a comida japonesa Exato Todas as comidas Todo o que a gente fez Pela instituição pizza Caralho É isso Ninguém fez Por nada na humanidade Brasil Eu falei Agora você entrou Agora você entrou no meu tema Aliás A melhor pizza É do Brasil E a melhor pizza do Brasil É de São Paulo Concordo Ah mas Leonardo Você não comeu Foda-se É a melhor É aqui Não preciso Não preciso comer bosta Pra você ver que é bosta Pelo amor de Deus Olha eu falei isso No frango fino Cara todo dia Os Estados Unidos É o Brasil reverso Toda comida de fora Que ele pega Estraga A única A única que ele melhorou É a mexicana Porque o que a gente conhece Como comida mexicana Internacionalmente Que é taco Burrito e tal Na real é Tex-Mex Na real é a mistura Do texano com o mexicano Ah pode crer né Pode crer Tá tudo ali no mexicano Mas esse exagero Da pimenta Da pimenta Do cheddar Do caramba Queijo Queijo pra caralho É total americano né Isso não é tão mexicano assim Mas assim Total Pra mim Inclusive Quando o brasileiro Pega um bagulho desse Pra fazer Dificilmente no México Ou nos Estados Unidos Vai ter um burrito Tão foda quanto o nosso Duvido Não vai ter É Não tem Não tem Quando vocês dão aquela Cara assim Eu É difícil Não julgar Quando você tá comendo Uma feijoada Com alguém Chega aquela Bananinha milanesa A pessoa fala Hum Não gosta Não não dá Eu saio de perto Da pessoa Eu arremesso O que tiver O meu alcance Nessa pessoa Eu não me seguro Eu não aguento Eu sei que não é certo Mas é mais forte De ontem né Agressivamente duro Eu arrasteira Se for uma idosa Eu dou duas Eu dou duas Ela tem mais tempo de experiência Ela tem que ver Se ela aprendeu a desviar Pois é Ela já podia ter aprendido A gostar né Mas não Vidani Você que agora Está cada vez mais próximo De se tornar Um influencer maior Que Neymar Cara Eu acho que hoje Ele se tornou né Hoje eu sou mais importante Que o Neymar Pro futebol Pelo menos eu ainda trabalho Com futebol Eu ia falar aí No que Se tu jogar bola Eu acho que Você tem mais joelho Do que o Neymar Eu falo nem jogando bola Eu falo em relação A qualquer trabalho Envolvendo o futebol Geral Estou aqui comentando Que eu estou trabalhando Mais com futebol Que o Neymar No último ano já Mas tá bom Continua aí Ó Somos pessoas aí Que vira e mexe Estamos se envolvendo aí Com convenções sociais De pessoas influenciadoras Vidani cada vez mais né Ah sim Tem algum momento ali Que fica uma coisa Meio tipo Caralho velho Eu vou ter que fingir Costume aqui Pra essa pessoa Pois eu vou falar hein cara Eu achava Ô Doug também Antes de conviver Um pouco mais Óbvio que eu convivi Muito pouco ainda Nesse meio Pois é né Você tá deslumbrado Mas eu achava Que eu ia participar Mais de um teatro Tá ligado E até agora Isso meio que rompeu Tipo mano A festa do Spotify Que eu fui No fim de semana passada Mano Eu cheguei lá A hora que Eu já cheguei Meio embriagado Que a gente tava tomando cerveja Vendo a final da Libertadores Inclusive tava lá É verdade Eu cheguei ali Num rolê E eu abri a porta E mano Vi o Silvio Almeida Ministro Nossa Isso é foda E eu não encontrei ele de novo Pra tirar foto com ele Mas eu olhei e falei Caralho onde eu tô mano Olha que loucura Que foda Ah tá bom E pô Teve ao vivo Da Tachi Trace No rolê E não sei o que Caralho Que demais E uma festa super pequena E aí pô Você vai andando Cara fiquei amigo do Badaui E mano Assim eu vou falar só Sobre o papo que eu tive Com o Badaui Cara eu achava Que eu ia chegar no Badaui Assim quando eu era mais novo Que o Badaui jamais Ia me dar moral Pra qualquer tipo de coisa Mas tipo mano Eu tava num rolê E o cara me tratou Que nem brother mano Ele pediu o meu Instagram Pra ele me seguir Nossa que foda Cara Isso foi do caralho Isso foi um bagulho bizarro Mano e assim Depois inclusive Que eu saí Eu peguei meu celular De cima da mesa E falei Peguei minhas coisas Fui e ia embora E fui embora E o Vidani falando Dessa reação Que eu Puta esqueci De quem tava falando Mas o cara né O Badaui Caralho Teve com ele Porra Trinta segundos Ele não guardou É memória de peixe dourado Do caralho É difícil É foda Eu tenho certeza Que tem muita gente Que tem essa mesma Experiência com o próprio Vidani Tá ligado Isso que é muito louco E fala Pô eu fui lá E encontrei o Vidani Ele foi super gentil Comigo Mas longe de me compararam A Badaui A gente pelo amor do que Falou que isso foi peixe Não Mas eu comparei Eu comparei Foda-se Tá bom Obrigado Mas eu vou falar pra vocês Que isso é foda cara Porque eu achei isso Muito maneiro Doug De verdade Pra mim o rolê de fingir normalidade Era em outro aspecto Era no aspecto de Cara Vê um monte de gente Que eu só vejo pela TV Ou pela internet E fala Caralho Eu vou fingir que Eu não tô assustado Apavorado com esse cenário aqui Pois é Porque Porra Olha que bagulho Que é a pressão do caralho Sim Mas mano Quando eu cheguei Encontrei o Pirula Encontrei Os caras do xadrez verbal Matias e o Felipe Encontrei Os caras do medo e delírio Cara O Cristiano e o Pedro E a gente trocou ideia E ficou rindo ali Conversando Brincando Muito forte Essa parada quebrou pra mim Eu falei Mano Que da hora Eu já tô em casa Porque aí eu já tava bebendo Já tava com a galera E falei Opa Pera aí Me receberam bem E aí é o momento Que eu fico à vontade de verdade Caralho Aí deu bom Por isso que é bom beber Beber é bom demais O Doug não precisa O Doug é um cara É um imã de carisma Inacreditável O Doug é o Obelix lá Ele caiu já No caldeirão De álcool E tá bêbado o tempo todo É Eu entendo Eu entendo a galera Que bebe pra Pô Se soltar e tal Não que eu seja Nossa Eu sou super soltinho Eu insisto Mas eu entendo Por exemplo Pô Vidani Quando a gente foi Pô Agora você faz parte Do grupo Jovem Nerd Né cara É verdade Mas pô Quando a gente A última vez Que eu fiquei próximo Pra trocar ideia Com o Jovem Nerd Azaghal Foi quando a gente Foi ver Sei lá O Ilha da Caveira Do Kong Ilha da Caveira A gente foi ver O Kong No cinema Lá Que o mal Arrumou pra nós E tal E eu vi o Kong Com o Azaghal Do meu lado Dormindo Derrubando pipoca Caralho Maravilhoso Eu amo essa história Pô Maravilhosa Cara Caralho É muito bom Cara Ele dormindo Aí Vocês comentassem Com ele Inclusive Qualquer dia Porque é maravilhoso Pô Ele bateu no palma Acabou Eu falei Nem viu o filme Ah Da hora O cara Mas foi muito da hora Tá E eu já fiquei Super tipo Meu Deus O cara vai sentar Aqui do meu lado Eu pegaria na mão dele Assim Eu ia acariciar um pouquinho E eu fiquei Tipo Dando um toque pra ele Nossa A pipoca tá caindo Tudo aí do chão E ele Pô Valeu aí E aí eu fiquei rindo Depois falando Pô Você dormiu aí Tá batendo o palma Aí ele só Falava Deixa baixo aí Mas já caducou Inclusive Já caducou Essa multa Esse filme é bom Mas esse filme é bom Ele é bom demais Cara Bom demais Mas mano É muito foda Isso mesmo Doug Porque Pra mim Assim particularmente Inclusive é outro teste De viver em sociedade Porque essa é uma parte Muito específica da sociedade É Isso que eu ia falar E pô A gente fica esperando Alguns tipos de comportamento Mas é um rolê muito foda Quando você tá num lugar desse Você percebe que Tá todo mundo ali Meio que fingindo que sabe Qual a convenção social do momento E tentando se adequar Tá ligado E tá todo mundo ali Só vivendo de boa E aí fica maneiro pra caralho De conviver Cara No fim do rolê Inclusive do Spotify Que me deu uma vontade Incontrolável De fumar um cigarro E aquele dia Eu não comprei cigarro Falei Não vou comprar Não vou Não vou fumar E aí eu fui filar Um cigarro da Titi Miller Maravilhosa Isso foi delicioso Maravilhosa Nesse momento Então o cigarro Ele tem esse poder social também É maneiro Eu já tive vontade De fumar por conta disso Tem que ser falado Tem que ser falado Cara Eu tremi na base Eu tremi na base Falei Mano Eu vou conversar com a Titi Miller Falar Viu duas coisas Primeiro eu quero uma foto Segundo eu quero um cigarro Porra é foda Tá ligado Você falou isso Falou isso Não Eu falei o contrário Primeiro eu queria um cigarro Cigarro é mais importante Mas cara Ela foi muito foda Ela foi muito gentil E legal comigo Tá ligado Porque eu falei Mané A Titi Miller Eu vi ela a vida inteira Ai que maneiro A Marimun Tava lá também? Não tava Não tava Pelo menos eu não vi Quando a gente fez O primeiro Rabisco Falado Lá na CCXP Eu acho que a galera Tinha tentado chamar A Marimun E aí eu trombei ela Vendo uns quadrinhos Assim na mesa Lá dos artistas Aí eu peguei E falei pra ela Pô Oi Marimun É Pô Eu tô ali no stand Da UOL E tal A galera ia fazer Alguma coisa com você Mas acho que não rolou Por questão de tempo E tal E cara Ela ficou trocando Uma ideia comigo Assim na moral Ela parece ser bem Mas ela gravou com a gente No Rabisco Falado 2020 Você não lembra? Depois 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 Mas ela tipo Ela trocou uma ideia Assim E falei caraca Aliás Ela desenhou né Ela desenhou Não foi? Ela desenhou também Eu acho que no último rolê Ela desenhou E eu descrevi né No último desenho É isso velho Ela desenhou Pô É acho que sim Pô Mas ela é gente boa demais Hein cara O que você tinha falado Isso é foda Isso é foda Isso é foda Aliás A Nair Belo Morreu né Morreu tem 10 anos Tem uns dias E ela morreu Caralho Ela e a Hebe Camargo Aquele vídeo Aliás Eu tava lembrando Aquele vídeo E a Lolita também né A Lolita também Agora tá É Foi a Lolita que morreu recente Aquele vídeo A Lolita da Nair Da Hebe pro Jô Caralho E a velha do tapete Não Eu ia falar do especial De Romer e Julieta Do Golias com a Hebe Isso Quando ela fala Que vai completar 15 anos de idade É muito absurdo Mano Descarrilho de dar risada Que negócio bom mano Vai tomar no cu Pô Esse especial Que já teve uma porrada De remake inclusive né Na época Mas tem a versão Que tá completa ali Que acho que é dos anos 90 Começo dos 90 Fim dos 80 Mano É absurdo cara O Golias chegando de patinete Porra Vai tomar no cu Mano Não dá não Ele quebrando toda hora Todo o fluxo do roteiro Falando mesmo Eu adorava isso cara Que era tipo Os caras vão esquecendo ali O texto Aí começa a dar risada É muito Não improviso Fica muito bom Muito foda né A gente já comentou isso Algumas vezes né Cara Que tipo Cara O que que era O Jô Soares né Era uma parada Muito surreal mesmo né Cara Porque Muito absurdo Cara Eu tava vendo Outro dia Um trecho Do Jô Soares Quando ele tava Na SBT né Que ele começou O talk show dele Lá na SBT né Que foi o João Zemeia O João Zemeia Que foi o Silvio Santos Que comprou essa ideia dele né De ter um talk show e tal né E aí ele tava entrevistando O Golias E aí ele falou assim Como é que é Golias Aquele negócio Você tava falando lá Que você tinha uma birra Do pessoal bater palma Aí ele falou Gente O artista vai entrar num lugar E a pessoa fala Gente Vamos receber ele Com uma salva de Você tem que Você tem que avisar Que tem que bater palma Já tá Tá fodido já Já tá umas caras Esse cara já tá Embaixa já Aí se a pessoa Fala Não Mais palmas Aí pelo amor de Deus É mais depressivo aí Pô é muito bom Tem umas entrevistas Muito boas cara Muito As que eu mais lembro assim São as da Globo né Que era mais da época Que eu assistia Mas porra Eu Teve mais tempo né Também Teve mais tempo Pô eu revi umas Recentemente assim É muito bom cara O Jô Soares Ele comandava o negócio Um dos maiores ídolos Que eu tenho na minha vida Que é o Skylab É o Skylab por conta do Jô Porra As entrevistas dele Nossa Então Mas era uma época Que quem fosse No Jô Soares Ficava famoso Da noite pro dia Cara não ficava peixe Esse é o rolê Tá ligado O Jô Soares Entrevistava muita gente Assim que não Que não era ninguém também Cara Tinha que vendia Empadinha Não sei onde É Exatamente Não não É isso que eu tô dizendo Eu digo O Brasil inteiro Acabava conhecendo Claro Não virava uma celebridade É Não Você tem razão Geralmente era um bagulho Daquela noite Que era tipo Caralho que audiência foda Porque o Jô Cara Eu tava falando com o Doug Isso no fim de semana também Que a gente viu A final de Libertadores Que eu falei Mano Eu acho engraçado Como o Jô Ele era um cara Que fazia o convidado dele brilhar A galera criticava muito Ele que ele falava pra caralho Isso aqui Mas na real É cara Mano Ele falava que na entrevista Não rendia Ele puxava o melhor do cara É Não Quando a entrevista rende Mano Ele não fala nada Ele só fica rindo Cara Ele só fica parado Fica ele rindo Bira rindo Ele só fica levantando a bola É só escada Ele é escada E eu acho muito foda isso A gente já comentou isso Esse boom do MesaCast Do podcast Pô Eu acho do caralho Sabe O rolê do MesaCast O podcast ficou Muito em evidência E tal Eu fico muito Muito puto Cara De ver a galera Só entrevistando gente Famosa É também Sim Sim Esse bagulho do Jô Cara Aí o pessoal fala Mas ele tá falando Que ele entrevistou O Roger Skylab Ele entrevistou O Roger Skylab Quando o Skylab Trabalhava no Banco do Brasil É porra É muito louco Mano Ele era um cara Que lançou um CD independente E alguém da produção Falou Mano Esse cara aqui é interessante Esse cara é doido É maluco É talentoso Mano O Jô entrevistou Gari É Catador de latinha É Todo mundo cara Pessoa que cantava na rua É Vendedor de sorvete Cara ele entrevistou Muita gente Não e cara Quando ele levava Gente da TV Por exemplo Pra entrevistar Tipo as entrevistas Que ele tem com a Jô do Ribeiro Mano É Isso é absurdo pô É bizarro assim É um stand up do cara No programa do Jô Mano Você fica rindo o negócio inteiro É não É foda cara É foda E assim As últimas entrevistas dele Que ele levou tipo Faustão Que nunca deu entrevista Assim direito É impressionante Nossa é verdade cara Impressionante cara O Faustão é uma figurinha rara né O Faustão lá tipo Bora Tá acabando o programa Eu vou ter que ver Caralho E não sei o que E ele perguntando E o Faustão Cara o Faustão Ele não tem como assim Ele é extremamente engraçado né cara Não o Faustão é foda Muito Ele é muito engraçado cara Tipo Pensar que mano O Melhores do Mundo É o que é Por conta do jogo O Melhores do Mundo Já é uma companhia muito antiga Eles são pô Super reconhecidos no teatro e tal Mas mano Aquele vídeo É bizarro Joseph Klimber No Jô Não Isso é um clássico Foda Ele rodou a internet No começo da internet Todo mundo só O que isso É Cara isso é um viral É o viral no começo da internet Pô Não tinha internet viral É O que vendeu de ingresso aí É brincadeira Pô Você tá maluco O que vende até hoje pô De fato A gente tava comentando sobre isso né Do tipo Cara a capacidade do Jô De tirar a aguinha de pedra ali bicho Total Porque era um cara que Cara ele conseguia falar sobre Qualquer coisa Com uma inteligência absurda Muito Não ele era muito rápido Ele teve entrevista dele assim Que é meio condenável Assim Ele teve o seu vídeo Ah sim É Mas cara Em maioria Se colocar na barra Quantos anos Quantos anos ele ficou na Vocês sabem Assim tipo Mais ou menos De programa de entrevista Nossa cara Facilmente ele teve uns Uns 30 anos de programa de entrevista Quase Se não teve 30 completo Ele quase Aí é fácil Talvez ele esteja passando um pano Mas quero dizer Pô 30 anos É foda O cara vai fazer umas merda Tá ligado Não mas eu acho que tem que passar pano mesmo Cara Porque não é questão de fazer umas merda ou não Mas é questão que Pô Ele começou isso Até pra época que ele começou Que era uma época que o próprio humor Era um humor muito mais Preconceituoso E escroto É Até que ele não era tão ruim mano Perto do que ele poderia ter sido Então Pois é Pois é Ele Cara Ele começou Entrevista em 88 Na SBT Caralho Aí em 99 Ele saiu E em 2000 Começou o programa do Jô na Globo Isso que durou até 2016 Então foram 28 anos de programa Caralho É muito tempo né cara É muito tempo E eu falo Mano O Jô Eu acho que Ele é responsável Por toda a minha formação política Tá ligado Porque tinha o rolê das meninas do Jô Ele ficava puxando algumas coisas Pô Esse das meninas do Jô Era muito bom cara E ele sempre puxou Pra um lado mais de esquerda Assim Quando ele levava a galera mais Ele levou uma galera Meio reacinha Assim Que ele ficava tipo Indignado né cara Tem aquele trecho do programa dele Que alguém grita Bolsonaro E ele fala Quem gritou isso aí Aí a pessoa fala Foi ele E ele fala Por que você acha que ele é bom E a pessoa dá o argumento dele E ele fala Ele dá um contra-argumento lá E sem humilhar a pessoa Tipo Falando de boa É Ele dá um esculacho Ele dá um esculacho com classe Mas é um esculacho Exatamente Exatamente Tem também um assunto Muito interessante De se abordar Que é O Bolsonaro O famoso Deputado Bolsonaro Falando A frase é uma coisa Tão louca Que parece ficção Dizendo Não Eu nem Não estupro você Porque não vale a pena Você não merece Você não merece Mas que vai ter que responder Há três processos Vamos ver o vídeo Fica aí Maria do Rosário Fica Há poucos dias Tu me chamou de estuprador No Salão Verde E eu falei Que não estuprar você Porque você não merece Fica aqui pra ouvir Viva Bolsonaro Quem é que gritou Esse absurdo Quem foi Uma mofa Tá na plateia É isso Quem é que gritou Fala Só pra eu saber Foram vocês três É Não Foi só um Não Só um É você que gritou Isso Mas eu entendi O que ele quis dizer O que ele quis dizer Na verdade foi É vocês sabem Foi naquele caso Eu acredito Que o Bolsonaro Ele que foi autor De um projeto de lei Pra castração química De um estuprador E pra aumentar Essa pena Ele não quis Fazer apologia Ou estupro Eu acredito Que tem um contexto Na fala dele Por isso a minha manifestação Minha falsa Ai pelo amor de Deus Poxa Minha falsa Não tem contexto Olha Não tem contexto Eu já ouvi muita bobagem Na minha vida Eu também Mas essa supera A do Bolsonaro Pesquisei aqui Programa do Jô O primeiro que aparece É o do Faustão É mesmo? É o Pra mim É o primeiro que aparece Segundo é Marcela Dine Cara Tem um do Jô Na SBT Que é com Tiririca É muito foda Porra Nossa Tiririca é loucura Porque o Tiririca Ele faz um humor Bobo Imprevisível Exatamente E eu fico Caralho É muito bom Não dá Você não sabe O que ele vai falar Aí ele faz umas piadas Que não tem aquela Fórmula de Ah beleza A graça vem agora Você tá rindo o tempo todo Ele tá contando Você tá dando risada Vou trazer uma informação Aqui inédita Jô Soares já foi casado Com o namorado Cláudia Raia Ah eu sei Pô a Cláudia Raia Passou o rodo né mano Ela pegou o Alexandre Frota Pegou o Jô Soares Agora Vocês sabiam que Thaís Araújo Já foi namorada De netinho De pau Nossa Nossa Cara Eu levei um susto Porque achei que você ia falar Que Thaís Araújo Foi namorada De Jô Soares Eu fiquei Não Eu fiquei Cara Meu cérebro Não conseguia acompanhar Não Pô isso daí eu acho Que eu sabia Talvez Não sei Cara não lembrava Não lembrava dessa informação Tô em choque Mas olha só Tão chegando ao fim Do programa de hoje Inclusive Desse intervalo maravilhoso Que a gente divagou um pouquinho Ah O Peixe Aliás queria falar um negócio assim O Rabisqueira acabou né Eu gosto muito de lembrar Que o Rabisqueira acabou E que o Ryan trocou A parceria com o Peixe Pela parceria com o Tom Hardy Eu acho isso maravilhoso Eu comentei isso com ele Eu falei assim Eu falei Cara Só pra avisar Se você fizer um podcast Com o Tom Hardy Eu vou ficar chateado Só isso Aí não Tudo bem O resto faz aí Se ele fizer em inglês Tudo bem Em inglês pode Pô nem inglês Vida Nem inglês Eu vou ficar chateado Eu vou ficar bolado Então ele pode fazer Tá ligado É problema dele Esqueteira Esqueteira em inglês Esqueteira Eu vou ficar muito puto Se ele fizer um esqueteira Eu vou ficar Hi Ryan's here Hi Tom Hardy Falei ó Eu permiti ele Eu falei ó Pode fazer filme Quadrinho Ah isso aí Filme pode Você permitiu Tá bom Obrigado É tranquilo Permitir Eu falei o resto E olha aí Já que eu não tenho O que indicar do Peixe Porque ele não trabalha mais Ele fica só fazendo desenhinho Pior que é Tô falando Temos aí Frango Fino Saindo toda semana Com o Dogudeira Vai lá ouvir Programa da semana Com certeza já saiu Porque o Pelada Saiu de quinta Frango Fino E é isso gente Chegamos ao fim Do programa de hoje Hashtag Passas no arroz É isso gente Passas no arroz Excelente Hashtag Estrogonato Podia ser rabanada Hashtag rabanada Rabatudo Não hashtag Passas no arroz No arroz No arroz não No arroz Passa raiz Passa raiz Passa aquela música Do afo raiz Na pergunta da semana Qual é a sua questão Que você se sente deslocado Da sociedade Quando você faz em público Queremos saber aí também Ah é verdade Assassinato né Não porra Não posso mais matar alguém Tá muito chato Muito chato Porra Um beijo Ai alegria Um beijo Pedro Aquis Aquis Nossos colaboradores Chegamos Testostirinhas Para aquele bloco Gostoso demais Que bloco é esse Testosta É isso aí É isso aí Testostirinha Obrigado por dar Recompensa Para a galera Que colaborou Com 10 reais Ou mais No Padrim No PicPay Ou no Patreon No mês passado Outubro de 2023 Manda os abraços aí Adelita Vanessa Rodrigues Da Silva Adriano Nazário Alcides Vasconcelos Alisson Ferreiro Da Silva Anderson Carteiro Gato André Luiz Rufino André Schlemper André Stabli Arthur Taqueche Gonçalves Murukawa Brando Silva Mota Bruno Kelton Bruno Soares de Moura Cleanto Santiago Concilio Silva Adalilo Rodrigues de Pádua Davi Antrade Diego Moran de Lima Diego Santos Dionelson Silva Edicardo Santana Eduardo Coutinho Eduardo Vasconcelos Eles Ney Menezes de Oliveira Érico Everton Cândido dos Santos Everton Santos Evilásio Júnior Fernando Costa Neves Felipe Frouff Flávio Vieira Sonalho Frederico Jafelite Jorge Alfradique Guilherme Clemente Guilherme Osa Guilherme Xavier Ferreira Israel Peixe Jonathan Romão José Wellington Leonardo Lacimanetti Leoticia Robertoni Lucas Andrade Lucas de Freitas Alves Lucas Marciano Luiz Fernando Libarino Marcelo Cabral Mariana Feitosa Marcos Vinícius Calazans Arcanjo Maurílio Rezende Natália Cuxarlon Paulo Rigue Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Renata Pereira Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocencio Júnior Vander Alvas Vanessa Taine Fontana Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laurman Moreira Vitor Madureira Juan Ilum Rodrigues da Silva Wesley Barbosa Wesley Souza Williams Alexandre Leite da Cunha William Rogério da Silva Tiago Lins Felipe Pastor de Freitas Ferreira Leandro Borges Rassan Jorge Bruno Monteiro Júlio Barros Carlos Mucuri Bruno Macedo Adriel Romero Aline Aparecida Matias Bruno de Melo Cavalcante Bruno Henrique Domingues Caio Mandulese Fernando de Araújo Brandão Filho Fernando Henrique Bilheire Gabriel Lopes dos Santos Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Motti Lima Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cuniochi da Silva Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Stefano Belotti Vander Vila Nova Ueli da Carine Marco Antônio Rodrigues Junior O Marcão Lennon Estrela Daniel Moreira Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales Davi Lacerda Felipe Ertemio Showtem Isabela Zácara Lucas Ufofo Vinícius Cunha da Silveira É isso aí Obrigado a todos vocês que colaboraram e acreditaram no sonho da minha vida que é o podcast Peladranete no mês de outubro de 2023 Que Deus abençoe a todos vocês Obrigado por acreditarem em mim e no conteúdo que eu tenho produzido por aqui Um abraço Tamo junto Valeu Muito obrigado Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar Vamos adorar Um texto Os tirinhas Show Começou galera Mais um texto Os tirinhas Show Brasil Uau E aí Dunga Meu Deus Deus tosta Quanto tempo Você até engrossou Eu só vou aí Eu fiz oito anos É É que você anda fumando que eu tô sabendo Tenho um cigarrinho Mas eu parei Você ficou ouvindo aquela música lá do cigarro né e ficou tentado Eu botei um pôster do Eddie Johnson na casa no quarto dele ele não fuma mais Ah ele parou Excelente Eu tô usando vape Não tá usando vape não Não pode usar vape não Vape é pior que cigarro Esse negócio dá problema aí Olha aí Então vamos definir O programa de hoje Então Guilherme é o primeiro Ah vai cagar Pera aí Eu posso Você não vai me cumprimentar O segundo é o peixe aquático Olá peixe Ah obrigado Que porra é essa Criança mal educada Eu sou Eu tô bolado Mas vamos continuar Tá bom E terceira ouvidade Eu também não exijo cumprimento peixe Você tem que ficar mais de boa Tranquilo É você mora com o cara Porra Porra Dentro da minha cabeça Faz uns cinco anos que eu não vejo ele E ele ainda tá com oito anos Ele fez oito anos É porque na época Eu tinha oito anos Na época Agora passaram antes Agora eu tenho oito Entendi Roda a roleta Roda a roleta Eu quero o nome de um personagem de anime protagonista sem a letra O Ai meu Deus Caraca Não pode ter a letra O Não pode Vai Doug Yusuke Boa Vai peixe Luffy Boa Vai vir ali Eu vou de Ash Ketsu Mais uma olhada Vai Doug Pera aí É só protagonista que vale? Só protagonista Então eu vou de Fly Caralho Boa Vai bicho Só protagonista né Uhum Tá Então eu vou de Caralho Virou uma bota De Tai De Tai Eu vou de Tai Ah Pau Pau Pronto Tai Vai vir ali Ah Difícil Caralho Protagonista é foda Eu vou de Eu vou de Kenshin Rimura Ou Batosai Então vamos pra mais uma olhada Vai Doug Eu vou de Serena Ah Eu falei protagonista masculino Ah Pô Até porque ser feminino é fácil Sem o O É Exato Pô É que é moleza Errou Vai picho Protagonista Deixa eu ver Pô Eu não tô lembrando nem o anime Cara Pera Vale anime americano? Não Peraí Pode parecer que eu tô querendo ganhar tempo Que bom Que bom Porque você não ia valer As pessoas podem se sentar que você tá aí querendo ganhar tempo Não Eu só tô dizendo que eu ia falar em Mas não vou falar Porque não vale Mas eu acho que é má intenção das pessoas Má intenção É Claro que não De forma alguma As pessoas são má intenção Deixa eu contar uma história pra você Eu não tô aqui Olhando em conta Tentando ver Vai Vai picho Saitama Caralho Eu tenho um Saitama aqui do meu lado Vai vir ali Eu vou de Ceia Mas olha Cara que filho da puta O Ceia não é protagonista né Ah vai então Manuco Ô Doug Eu vou te botar pra rodar a roleta Rodando a roleta Ó Rodei a roleta A categoria é Nomes De cantores Brasileiros Com a letra R Olha Começando com R Ou tem um R no meio do nome? Tem que começar com R Meu Deus Tá bom Inclusive queria só fazer a menção Rosa do Tsubasa Que eu também tinha guardado Aqui tá no meu bolso Ah e eu ia falar esse também Eu tinha esquecido Que raiva Vai picho É você É você Roberto Carlos O cantor Não o jogador Excelente Excelente Vai menino Robinson Monteiro O anjo Caralho Caralho Não tem como Esquecer desse Mais uma olhada Vai picho Não vale falar rapa Não vale falar rapa Caralho Irracionais Não vale? Já bem não Então de Raimundos Errou Errou Eu vou com o príncipe Acabei de piscar aqui Ronivon Alegria Olha aí Mas dele é mais apresentador que cantor Parabéns Vidani pela vitória Obrigado Rei dos animes e dos príncipes Tô tudo certo Como é que o peixe não lembrou de Rita Lee? Não mas você falou cantor Olha aí ó Você me pegou aí hein Eu falei cantores Verdade Cantores? Cantores Eu fui na onda dele Podia voltar hein Mas tudo bem Caralho O cara falou Raimundos como cantor Vai se fuder com o povo É Perdeu Perdeu É isso então gente Chegamos ao fim do programa de hoje Um beijo que Tchau Tchau pessoal Valeu Alegria Um beijo Tchau pessoal Alegria 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 Coisa boa